Salve galera, e hoje a gente vai trazer um novo som do Enigmas, Chamas Negras Mortais Riei de Yu Yu Hakusho Nunca as assisti... Nunca as assistimos é bom Nunca as assistimos Nunca assistimos Yu Yu Hakusho Mas eu já ouvi falar que é muito bom É dos mesmos criadores de Hunter x Hunter, inclusive A gente amou Hunter x Hunter Não sei se é o mesmo estúdio que animou Ou se o mesmo cara que criou a história Isso eu não sei, mas os traços é bem parecido Acredito que é o mesmo mangaka que fala, né? O mesmo mangaka E mano, vamos conhecer esse personagem Riei através da música do Enigma Vamos ver do que se trata esse anime Se é interessante, se não é Muita gente enlouqueceu, quem é fã do anime Falou pra gente, mano, vocês precisam reagir É o melhor som do Enigma É o louco, o melhor som do Enigma? Calma, acho que pra fã Pra quem é fã do anime, vai falar mesmo Que é o melhor som do Enigma Mas vamos conferir Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E bora ver isso daqui, porque Tô ansiosa, hein? No país onde eu nasci Existia uma regra E menino a luz não viria Traria a miséria Eu já ouvia e via Recém-nascido É antigão Por eu ter nascido Menino me tiraram dela Eu sou culpado apenas por nascer Joga derrumpem as cubra Que eu vou morrer Tô louco Tadinho Louco, né? Eita Boloso 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 É minha irmã escravizada no mundo romano Sou um ladrão Com tesouro nós que roubamos Por ar mexe então Você é o tipo de romano Que me dá flirão O maldito me vence só da sorte Porque até ele mesmo sabe que eu sou bem mais forte O que não pode deixar que eu irei te agarrar Nem tire a mão da minha irmã Eu terei que te matar Sabe que eu sou seu irmão Por isso a mim não tem apreço Sua liberdade não tem preso Só ao seu lado vou ficar É o único meio Do nosso time ganhar Esse torneio Eu sei que eu te causo menos Caraca! Nossa! 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 Não sentia rancor e sem saudade O ódio que eu procuro não é minha verdade Não quero lutar com você Pois eu me vejo em você Qual é o meu lugar no mundo E se eu preciso saber Eu sei que eu te causo cedo Mano, muito bom Papo reto Olha esse refrão, cara Esse herói que não é capaz Se dá chamas de graspo Sai De frente ao derroito Conseguirá seu corpo inteiro Eu sou o meu Vou encontrar O meu caminho Mesmo sem sogra Não estarei só, Senhor Fui contando contigo pra viver Que eu seja pai Fui contando contigo pra viver Que eu seja pai Fui contando contigo pra viver Eu quero ver Fui contando contigo pra viver Pra viver Caraca Mano, muito bom, cara Eu não estou impressionado, mano Com esse personagem Ele é o God do anime? Ele é o mais forte? Ele é o brabo? É o Prota, né, filha? É o Prota com certeza Caraca, chamas negras mortais O maluco tem chamas negras, mano Mano, jogado de um penhasco, véi Tadinho, mano E temporada de uma criança? Um bebê recém-nascido Maldade, mano Ela foi forçada, a mãe dele? Será? É porque ele nasceu homem Acho que tinha que nascer mulher Ah, é verdade Ele falou Por conta que eu nasci homem Ô, velho Tinha que nascer mulher? É, tem lugares que... Mano, achei muito interessante Me falei Quantos episódios tem esse anime? Tem dublado? Tem temporada? Vocês recomendam assistir? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês aí Pra eu dar aquela analisada E saber, né Se algum dia eu posso assistir em live Junto com vocês Junto com a galera Mano, e... Pelo visto é sangrento É, pesado Eu gosto de coisa sangrenta Eu falo bastante torneio Inclusive, eu gosto muito de torneio, né Através de Dragon Ball Comecei a gostar Porque Dragon Ball é um anime lendário pra mim E eu lembrei de Dragon Ball Quando eu vi esses vagos de torneio e tal Nossa, muita nostalgia deu na hora E no comecinho assim da música Me lembrou os traços de... Cavaleiros do dia? Isso Pra mim também Só que... Conforme a música ia indo Aí eu... Tá melhor Eu acho O traço tá bem mais liso É que Cavaleiros do Dico Eu acho que é... Dependendo do Cavaleiros do Dico É mais antigo Mais antigo que esse anime, né É Dependendo do Cavaleiros Eu gostei dos traços desse anime É achei da hora É antigo, mas não é feio É bonito É da hora Então é isso, galera Comente aí Você que é fã de Yu 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 Hakusho Eu ia falar Yakusho Hakusho Se recomenda a gente ver em live Quantos episódios Quantas temporadas E tal E parabéns ao Enigma Por essa produção incrível Mano Simplesmente perfeito E edição ST James Nenhuma E o Enigma também Caraca Participou Parabéns Vocês Tão fera E é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu sei que eu te causo medo O calor te dá pesadelo Perceberá que não é capaz E morro te dá pesadelo